Eu quero dar um deito. Ah, não. Vale pra mim. Calma, tem que fechar, tem que fechar. Diga, o que você quer contar? Tô com sono. Eu também tenho uma coisa pra falar pra você. Tinha o quê? Calcula. Calcula? Calcula. O que que eu tô mostrando? Sai da cama? João, cuidado com o chifre! Eu não, pô, peraí. Eu vou descobrir uma... Parabéns! Eu tô batendo palma pela piada dela. Muito bem, muito bem. Eu tô batendo palma pela piada dela.